Essa é a nossa caminhada aqui na praia de Caetano, de baixo. O grupo já está longe, eu ainda estou aqui aguardando o resto do pessoal para a praia. Praia, Caetano, baixo, onde estamos iniciando nossa caminhada no dia de hoje, 1º de julho de 2021. Então, como a verificação, aí tem esse spot que tem que ser o outro local de... O cenário bonito, o ódio da vela. O vento, está ventando aqui. Alguém canta aqui, Cumbayá. Alguém canta aqui, Cumbayá. Alguém canta aqui, Cumbayá. Senhor Cumbayá. Barra do Rio Aracatiaçu. Final da nossa caminhada, belíssima. Apesar de pegamos algum momento o tempo nublado, mas muito fresco para caminhar. Quando vem da praia, a gente sai nessa trilha aqui, para ir para a barraca do Rinaldo. Acabamos de almoçar aqui na barraca do Rinaldo, que foi o final da nossa caminhada aqui, na Barra do Rio Aracatiaçu. Que chama também a praia... Barra de Moitas. Barra de Moitas. Das Moitas. Quero agradecer a todos vocês e desculpem por alguma coisa. Estamos aqui para esperar vocês de volta. É isso aí. É isso aí. Tá vendo? Tá vendo?